Tecnologia de informação Tecnologia de informação Crime e corrupção Lavagem de dinheiro Tráfico de drogas Tráfico humano Contrabando Qualificação de documentos Tráfico humano Tráfico humano Estrutura orgânica E tem que preparar O combate criminalidade Seranei Combate criminalidade Seranei Infiltra E a fato Seranei Poder Nen Atornar o recurso público Seranei Destruir E a instituição Pública Seranei Existência No Lio Lio Haclian Desigualdade Social Tio José Siménez Dadaunei E a nível nacional Ministério Público E a caso Penélides Amutuk Rijun Ruaresen Eberesiste E a gabinete Combate Corrupção Gabinete Serviço Contencioso Inclui Gabinete Siraceluk Caso E o Ministério Público E a Tio José Siménez E o Ministério Público E a Estrado Sira Consegue Termina Na Caso Besic Ruaresen E a Tio José Fulano Janeiro Tio José Lio Lio Bá Ministério Público Simona Processo E o Ministério Público Lançamos Livro O Título Ministério Público No Proteção Família No Menor E o Contexto Timor-leste Nen Octaviano Gomes Tito Livio Ziemén Tito Nen Tito 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 Tito